Bom dia, galerinha. Eu não sou muito bom com o microfone aqui, se fica baixo, alguma coisa. Alguém dá um grito aí no fundo? Dá pra ouvir bem? Tá. Rapidamente, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite das meninas, Creative Mornings. Eu conheci esse projeto através de alguns amigos que eu tenho em Vancouver e tinha visto eles postarem algumas coisas e não sabia que acontecia em Porto Alegre, sendo bem sincero. E fiquei super contente e impressionado, de certa forma, com a organização de todos os eventos que acontecem, de todo o site, de todo o approach das gurias, todo o suporte. Muito bacana. Bom, pra começar, vou botar um vídeo aqui de cara já, que conta um pouco da minha história. Esse vídeo é de 2012, 2013, então tem algumas coisas que eu já não concordo muito que eu falo ali. Acho bobagem, mas eu acho que ele ainda funciona. E a palestra, bom, eu risco o nome, em função do tema que a gente tem que seguir. É a primeira vez que eu estou dando ela, então foi um grande desafio ter organizado isso. Vamos começar e eu vou falando. Na minha juventude, na minha infância, eu nunca imaginei de verdade que eu pudesse me tornar um desenhista, um artista plástico. Eu nem sabia que isso era uma profissão, na realidade. Eu sempre tive apoio, assim, em casa, principalmente, porque eu acho que começa o apoio em casa, né? Os pais nunca falaram, olha, isso aí não dá dinheiro, tipo, faz do que tu tá afim. Mas faz de uma maneira bem feita, faz de uma maneira profissional, porque o cara precisa do dinheiro pra sobreviver. Eu não nasci em berço de ouro, então, tipo, não dá pra ficar brincando, sabe? Cursei dois anos de administração, porque na época, o negócio, o cara fazia administração, eu que dá dinheiro, né? Vai estudar marketing e tal, o marketing é bacana, o cara é criativo. Cara, ia pras aulas, só desenhava nas aulas, passava a aula, eu tô desenhando. Trabalhei em agência, comecei como assistente de arte, aí fui indo pra diretor de arte, designer. Tem gente que adora vir à noite comendo pizza com Coca-Cola em agência. Eu odiava isso. Então, chegou uma hora que começou também a pesar isso. Cara, eu preciso achar uma coisa que realmente isso aqui não tá legal pra mim, sabe? Muita gente dizendo, pô, Piracos, tu tem um trabalho bom em agência, cara, tu tá ganhando bem, tu é novo, tu tá ganhando bem, tu vai largar tudo pra começar uma coisa do zero. Esse medo que as pessoas têm de arriscar, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio. Foi uma coisa muito natural. Eu não planejei, ó, daqui a dois anos eu vou virar a estradora. Botei a cara, sabe? Fui indo, fui indo, fui indo. Graças a Deus, nunca faltou trabalho. Eu sempre tive bastante trabalho, que ajudou a evoluir e produzir bastante. E aí, cara, aí a coisa não pagou mais. Nunca fui um cara que, de verdade, que desenhava bem, sabe? Hoje em dia, aprendi um pouco de técnica e juntei isso com o meu estilo e saiu alguma coisa, sabe? Mas por muito tempo era um traço muito tosco, muito, muito tosco. Talvez por isso seja bacana, sabe? Por ser um traço super sincero. Ou o cara é um bicho grilo, que não quer saber nada de dinheiro, não tem quanto para pagar. Ou o cara tem muita grande família e também não precisa de dinheiro, porque já tem grandes pais. Ou o cara é um vagabundo que não quer nada com nada e não quer saber de nada mesmo. Eu venho cedo para cá, existe uma rotina de trabalho. Muita gente fica surpresa com isso, porque acha, ah, o cara trabalha quando tem inspiração. E eu sou de uma escola que é completamente oposta a isso. Eu acho, assim, ah, eu fico enlouquecido com quem diz isso. Que artista plástico pinta quando tem inspiração. Que artista trabalha quando tem inspiração. Acho que inspiração não tem nada a ver. É 99% transpiração e 1% inspiração mesmo, sabe? A rotina toda eu sou apaixonado. Gosto muito de tudo que acontece dentro do ateliê. Isso, assim, é certeiro. Tu começa a fazer uma coisa que tu gosta, tu vai ganhar muito mais dinheiro com qualquer coisa. Tu vai ser muito mais feliz, tua vida vai ser muito... Isso aí é, assim, eu duvido que alguém prove o contrário. E qualquer trabalho que aí pode ser, assim, ah, vou trabalhar com flores. Se tu fizer bem feito, feliz, tu vai ganhar grana. Vou trabalhar catando papel, se tu fizer bem feito, vai ganhar grana. Bom, eu sou o Ricardo Pireco. Eu sou desenhista e artista plástico. E eu faço isso porque eu amo. Bom, vamos lá. Eu vou seguir as anotações que eu fiz nesse caderno, nessa madrugada. Essa apresentação tinha mais ou menos uns 460 slides. E eu costumo usar ela já há bastante tempo. Ela é uma apresentação de 2 horas e meia e eu tinha que transformá-la em 20 minutos. Então, vamos falar de risco porque realmente foi um risco que eu topado isso com o nosso prazo e com esse modelo de apresentação que eu seguia. Primeira coisa, o risco de dar essa palestra. O risco de montá-la ontem às 11 da noite. O risco de transformar uma palestra de 2 horas e 30 em 20 minutos. Com o tema risco. O risco de talvez começar a esquecer as coisas e ficar nervoso. Mas o risco principal que eu vou falar aqui é o risco de ser artista, o risco de estar vivo e o risco gráfico. O risco gráfico como um desenho mesmo. O que eu fiz? Eu tentei pegar 10 situações, tá? Que é o resumo do resumo do resumo do resumo dessa palestra. E que eu considero situações importantes para contextualizar toda essa trajetória e tentando focar nessas situações envolvendo risco. O primeiro risco, tá? Pegar trabalhos profissionais, sendo que meu trabalho era muito ruim. Isso é. Em 2008, eu trabalhava em agência ainda como diretor de arte e eu trabalhava nas minhas horas livres nesse ateliê, que era uma esquivarinha nesse quarto aí. morando ainda na casa dos meus pais. Em 2008. O que eu olhava de referência? Eu olhava isso, eu era viciado em toy art. Era um traço muito simples, muito tosco, mas eu comecei a ver que existia um mercado para isso. E o meu desenho era muito ruim. O que eu fazia nessa época eram esses desenhos aí. Mas... Mesmo com um trabalho bem ruim, que eu considero, eu me esforçava e conseguia pegar um monte de frila. Não sei como, mas eu conseguia me posicionar, conseguia tornar aquilo a maneira mais profissional dentro do meu alcance e conseguia trabalhar bastante. E também me esforçava para criar um portfólio de ilustração. Nessa época eu tinha um blog, tentava atualizar ele como eu podia, fazia as fotos dos projetos da maneira mais profissional que eu conseguia e a coisa ia andando. O risco 2 é o risco de tentar pegar um projeto importante que pode mudar bastante coisa. Em 2008, ainda trabalhando na GloboCom, como diretor do núcleo de no-media ali, tudo que não era publicidade convencional passava por nós. Volta e meia estavam os projetos que envolviam ilustração e o cliente, a conversar o Star, que é um cliente super bacana, queria colocar umas ilustras numa campanha, que se chamava Laça, se eu não me engano. A galera sabia que eu desenhava na agência e tal, falou, pô, o que quer fazer? E a gente, pô, é uma bela oportunidade de eu botar um cliente foda no meu portfólio. Vou fazer, qual é o esquema? Cara, a gente precisa de 80 ilustrações para... Hoje é sexta, para quarta-feira. Pô, vamos embora, não vou perder a oportunidade, mas é uma coisa absurda. O que eu pedi para eles? Dei, bom, deixa eu ir para casa, então, e ficar trabalhando em casa nesses dias, pelo menos isso, eu fico focado. E entreguei os 80 elementos, 80 ilustrações que eles queriam. Em caderno, em folha solta, o diantor de arte, na época, lá escaneou, montou os layouts, e isso foi para os Estados Unidos, foi aprovada a campanha. Então, putz, uma coisa que caiu picando ali no meu colo, eu soube aproveitar, e virou um projeto super bacana, com muita visibilidade, muita mídia, tinha anúncio, página dupla na Holestone, na Capricho, tinha outdoor, front light, muita mídia. O terceiro risco é o risco de largar a agência. Eu consegui o cliente que eu queria, eu já estava pensando sobre isso, eu já estava meio de saco cheio daquela rotina maluca, que nem eu falei no vídeo, e eu caí fora da agência. Eu sabia que eu estava na busca da minha paixão, eu sabia que eu ia ter que ter muita paciência, ousadia, ia ter que praticar, estudar muito, segmentar, nesse momento, eu não me apresentava mais como diator de arte, como designer gráfico, até depois agora voltei, mas eu era ilustrador, eu sou ilustrador, é isso que eu faço, para conseguir realmente baixar a cabeça e focar naquilo. Saber a hora de parar, que foi essa mudança, arriscar, o frio na barriga que está, os riscos de grana, e o objetivo, uma meta, que era trabalhar com ilustração. O quarto risco, o risco de largar o país e ir embora, morar fora. Em 2008 ainda, eu escolhi Vancouver, para ir morar com a minha esposa, noiva na época, e buscando uma qualidade de vida melhor. Estava de saco cheio de Porto Alegre, dessa loucura que é, de insegurança, de falta de educação, de trânsito louco, pensamento coletivo zero, e sou ainda muito chato com isso, é difícil conviver comigo em função disso, mas nessa época eu estava enlouquecido, digo, adeus, 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 isso aqui não é para mim. Escolhi Vancouver, buscando uma qualidade de vida melhor. O que eu botei no bolso? Imprimi mil cartões de visita, não tinha nenhum contato profissional lá, não tinha nada, simplesmente pesquisei a internet, que era uma cidade, que tinha ficado durante vários anos, entre as melhores do mundo para se viver, e é isso que eu queria. E fui para Vancouver. Em Vancouver não faltou trabalho, eu trabalhei part-time no Estúdio Design, fazendo materiais assim, trabalhei customizando sapato, uma marca bem bacana, participei de exposição, participei de livro, participei de exposição, participei de projetos de desenvolvimento de coleção de vestuário, customizei os produtos para Oakley, e não faltou trabalho. Vou passar bem rápido, e se eu começar a me enrolar, pode me puxar a orelha. Isso aí começou a gerar uma mídia lá, começou a gerar uma mídia aqui, então eu continuei trabalhando também bastante para o Brasil. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para a viagem, eu não gastei um centavo lá, o dinheiro que já na primeira semana eu usava para viver lá, era o dinheiro que eu estava ganhando lá, ainda ganhando no Brasil. Então foi tudo muito rápido. Aqui alguns projetos que eu fiz à distância, para a Toque, tem um livro inteiro, que eu fiz também à distância para cá. E aí o quinto risco é o risco de estar vivo e o risco de morrer. E aí é engraçado, porque na cidade que eu fui buscando qualidade de vida, eu descobri que eu estava com câncer. Em março, no dia 28 de fevereiro de 2010, um dia depois de eu ter recebido meu visto, cinco anos de trabalho, que venceu agora, eu descobri que eu estava com um caroço no pescoço, do nada, super bem, fazendo meu exercício, super saudável e tal. Eu não comentei, mas eu fui tenista profissional, vivi para o esporte muitos anos. E aí, da noite para o dia, está com o linfoma, um câncer muito agressivo, que pode matar de três a cinco meses. Te aconselhamos a voltar para ficar perto da família e dos teus amigos. E sempre que eu falo, eu quase choro, ou vou abrir um chorão aqui. Mas vamos lá, é um show de felicidade. Voltei para o Brasil, fiquei um ano fazendo quimioterapia, radioterapia, e aquela ideia de viver rápido, morrer jovem, começou a mudar na minha cabeça. Viver mais lentamente, morrer bem velhinho, bem tranquilo, fazendo o que eu gosto. E essas respostas não estão no quadro, e uma coisa que poderia ter sido muito ruim, não foi. E por que eu digo que essa emoção é de felicidade? Porque realmente, sempre que eu paro e reflito sobre isso, eu penso, eu ter tido câncer aos 26 anos de idade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E para vocês tentarem entender, ver que isso não é papo furado, é. Porque com 26 anos de idade, eu tive a oportunidade de realmente cair na real, do que é a vida, como ela é curta, e o que vale a pena ver te dedicar o nosso tempo. Pô, se... Cara, se tu morrer no mês que vem, tu vai ter feito o que de legal para o mundo, para a tua vida, para as pessoas que estão próximas de ti, eu estava... A minha lista faltava muita coisa. Então, isso aí começou a mudar muito, a minha forma de encarar a vida, a forma de encarar o meu trabalho. Eu comecei a ter essa visão diferente, em relação à vontade de trabalhar mais para mim. Por que eu vou trabalhar só para os outros? Por que eu trabalho só sobre encomenda? Por que eu vivo nessa loucura de prazo de publicidade? Então, eu comecei a repensar tudo isso, num processo muito novo, muito difícil e lento, obviamente. Voltei a Porto Alegre em 2010, o sexto risco, o risco de voltar e recomeçar. Aluguei um apartamento com a minha esposa, bem pertinho do hospital de clínicas, para facilitar, ficava indo e vindo todo dia lá. Montei meu ateliê, e baixei a cabeça e trabalhei muito. Em 2010, avisei poucas pessoas que eu tinha voltado, até porque eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu tinha a esperança de ficar um pouquinho aqui e voltar para o Canadá em seguida. E no meu trabalho começou a entrar muito mais cor, muito mais sobreposição, muito mais desapego, eu acho, em relação à questão visual, em relação à questão de agradar os outros, mas sim como um processo de busca de algo meu mesmo. Eu vendo dessa forma. Esses trabalhos que eu produzi em 2010. uma pequeníssima parte deles. Começou a rolar projetos que eu nem imaginava. Pintar uma parede de uma residência para um cliente, pessoa física. Aqui é a tomada de luz, aqui é uma porta, a pessoa entra por esse desenho. Coisas que eu nunca fiz na vida, e tu sabe fazer? Não, mas vou fazer. Aceitava o risco e rolava super bem. Nunca, nunca, nunca deu problema. E a maioria dos projetos, antes de começar, eu não tinha ideia de como se fazia. Bom, a coisa foi indo, projetos maiores começaram a acontecer, para a Reni, a Sprite, marca de vinho, RBS. Aqui pintar uma tela de 9 metros com 40, por 4,60, e um dia, com 60 crianças junto. Uma coisa que vai ser loucura. É possível organizando, sabendo planejar, aqui o resultado final, um projeto que é muito maior do que isso. A questão do meu trabalho começou a tomar uma dimensão bem maior do que eu esperava, e bem mais rápido. Começou a sair o meu trabalho em livros legais, no exterior. Saiu campanha minha em Israel. E aí, em 2012, também totalmente sem imaginar, a Havaianas me convidou para assinar a campanha de 50 anos da marca. Uma campanha, pô, se tu pergunta para um ilustrador, pelo menos eu, pensava assim, se tu pergunta qual é a marca que o cara gostaria de ilustrar uma campanha. Pô, sinceramente, eu iria responder a Havaianas, porque é excelência gráfica, é uma agência que é conhecida por essa excelência gráfica, é um cliente muito massa, é a cara do Brasil, e tem muita mídia no exterior, para botar a cara lá fora. E acabou rolando comigo, tive essa sorte aí, essa campanha depois ainda ganhou bronze em Cânias, ganhou ouro no CCSP, ganhou prata no festival na Argentina. Eu não sei muito bem da importância dos prêmios, que realmente eu não acompanho, mas eu sei que é legal, quer dizer que a coisa funcionou. E ano passado também, a UMAP, que é a agência, elegeu essa campanha como a cara da agência nos últimos 30 anos, sei lá eu, sabe? Então, pô, a agência aqui trabalha para muita gente legal, com muita peça legal, escolheu esse trabalho ainda para ser a cara deles. Isso aí deu uma visibilidade gigante para o meu trabalho, e eu continuei trabalhando bastante. Chegamos aqui no oitavo risco. Antes não. E aí, é, oitavo risco. O risco de estar sempre mudando. Em 2012, 2012, deixa eu ver se é 12 aqui, é, resolvi mudar de ateliê de novo, aluguei um galpão na zona industrial de Porto Alegre, lá perto do aeroporto, e aí realmente para, vamos encarar-se, esse negócio para valer. Está às oito às oito na ateliê, produção mesmo, quer ver o que acontece. nessa época, eu comecei a fazer algumas exposições, desde 2010, eu frequento as aulas do professor Jair Tom Moreira, do Charles Watson, da Maria Helena Bernardes, assim como também fiz o ingresso de diplomado no bacharelado em artes visuais da URCS, e eu comecei a engatinhar num outro mundo das artes visuais, que é outra coisa. A gente está falando de ilustração e aqui começa uma outra coisa e são coisas bem diferentes. O suporte do meu trabalho hoje ainda é o mesmo, que é o desenho e pintura, mas o processo, a finalidade, a minha relação com o trabalho é completamente diferente. E aí eu aluguei esse ateliê e comecei a pintar algumas coisas diferentes, diferentes do meu trabalho, não diferentes do que se vê por aí. Comecei a experimentar, comecei a expor meu trabalho, comecei a botar a cara, aqui alguns trabalhos autorais, aqui alguns desenhos de cadernos, sempre, sempre, sempre desenhando muito no caderno, como um processo de internalização das ideias mesmo. Tive a oportunidade de ir para Londres fazer essa pintura, tive a oportunidade de ir para a Hanover fazer essa pintura e projetos cada vez maiores acontecendo. Itaú, Gerdau, RBS. Bom, nove ou oito ainda, não, oito ainda, vai dois oitos então. Continuando o risco de estar sempre mudando. Em 2013 eu resolvi mudar novamente de ateliê em função do risco da bicicleta. Como eu ia todo dia até o aeroporto de bike e voltava, eu pensei, olha, daqui a pouco eu vou virar estatística. Tu chegou de bike, né? Então tu sabe. E a chance real, a chance de a gente virar estatística é muito grande. É uma chance real, real, real. Porque ninguém respeita o ciclista. Bom, então eu aluguei um apartamento térreo, residencial, bem perto da minha casa para estar evitando esse risco. Aqui algumas fotos. projetos e projetos cada vez mais, não vou dizer inovadores, mas diferentes para mim começaram a surgir. Começar a parceria com a Insecta, onde eu doei uma série de telas que eu não gostava mais, pintadas mesmo, que eu não queria mais mostrar, não queria mais ver elas, para transformar em sapatos. e essas possibilidades começaram a aparecer de uma forma muito natural. E o legal é que eu acho que eu soube aproveitar, ou consegui conseguir aproveitar o máximo delas. aqui algumas telas mais recentes já, ainda de projetos sobre encomenda, mas tentando encaixar um pouco do meu trabalho autoral. Telas bem grandes, só para ver como foi mudando a questão do risco gráfico. Um projeto gráfico para o disco dos renascentes, onde eu fiz todo o projeto gráfico à mão, como se fosse um sketchbook. No final fizemos também essa série de gravuras com serigrafia. Em 2015, em 2015 eu estava em novo da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. E para alegar a manhãzinha de vocês, e para a manhãzinha de vocês, está dançando, Gordinha? Está dançando, Gordinha? Você vai no show dos Stones hoje, Gordinha? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.